É, compadre, já levei muito prejuízo e até perdi o ano plantando semente de capim sujo. Compadre, fazendeiro não é bobo, não. É igual a São Tomé, só acredita vendo. Pede certificação ao IMA e ao Ministério da Agricultura da sua cidade. Em 48 horas, compadre, o resultado vai estar na sua mão. Por isso, eu só confio na Lanza Vieira, semente pura e o melhor preço do Brasil. Certifique-se se sua semente está dentro dos padrões do Ministério. Lanza Vieira, esta marca é de confiança. Lanza Vieira, esta marca é de confiança.